Relativamente ao encontro na Grécia, frente ao Olympiakos do Bornlein. Corte em cláusula. Atentar o adiantamento do jogador alemão. Atenção ao remate! E a bola passa perto do posto da baliza de Farrell. Remate em jeito do espanhol Ferran Torres, que vemos na imagem. Esta é a primeira grande oportunidade. Cá está o homem que se fala de Breuyn. Grande passo pode ser Mahrez e marca! É golo do City! E aos 5 minutos, o golo apontado por Mahrez. O Argelino a aparecer na cara de Farrell e a atirar para a direita do norte-irlandês, fazendo o primeiro para a equipa de Pepe Guardiola. E aí está, o golo marca. Remate Torres. Grande passo para a área. E a tentativa depois de ligação de Mahrez com Gabriel Jesus. O torcedor do Tottenham a meter na área. Atenção, pode ser o segundo. E marca! É golo do City! Marca outra vez, Mahrez a avisar no jogo. O jogador Argelino a aparecer na grande área, a enquadrar-se com a baliza e a desfeitear o guarda-redes Farrell. Típica de estados vazios. Esta bola. E este é o guarda-redes. Tração pelas bolas paradas. Cruzamento para a área. E o golo. Que golo caricato. Marca a equipa do City, mas é invalidado. Está marcado fora do jogo. E vale a qualidade de Rubén Dias protegendo bola. Até ao City. Com Gabriel Jesus. Pode matar. Pode ser. E falha. Que ocasião para o City. Gabriel Jesus. Na grande área do Barna. Estarem sempre duas referências de análise que possa ser feita aqui. Ação processada neste início de Fernandinho. A abertura. Mahrez. Depois o cruzamento de... Oca Romatino. Marca Torres. Marca Ferra Torres. Jogada de envolvimento. O atacante do conjunto do City. E a bola em zona de finalização. Para Torres. Em posição frontal. Fazer o quarto. Para a equipe. Para De Bruyne. O passe para Phil Foden. O cruzamento pode ser. E marca. Marca o City. Terceiro golo no jogo de Mahrez. Outra vez em ação. De Bruyne. É uma abertura fantástica para Phil Foden. Primeira intervenção no jogo. De Phil Foden. E o cruzamento com conta, peso e medida. A todos os níveis. Atenção este lance do City. Pode ser. Jesus. Mas salva o guarda-redes. Mas salva o guarda-redes. , E o cruzamento com conta. Quando você estiver dides. Menos foram p represents. Obrigado.